O arquiteto Álvaro Siza Vieira tinha 25 anos quando o seu projeto da Casa de Chá em Leça da Palmeira, Matozinhos, foi aprovado. Corria o ano de 1958. A Casa de Chá da Boa Nova e as Piscinas das Marés em Leça da Palmeira são as primeiras obras do século XX a serem classificadas como Monumento Nacional. Para lá de Portugal, Álvaro Siza Vieira tem obra construída na Alemanha, em Itália, França, Espanha, Brasil, Coreia do Sul. É um dos arquitetos mais celebrados do mundo e também um dos mais premiados, tendo recebido nomeadamente o Pritzker, que é o prémio Nobel para a arquitetura. Álvaro Siza Vieira é um caso singular. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Música 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 Manel Graça Dias, A chegada, a entrada na Casa de Chá da Boa Nova do arquiteto Álvaro Siza Vieira é, desde logo, uma afirmação da arquitetura. É, sobretudo pelo modo como nos vai conduzir, através desta plataforma, em escada. Que nos dá este espetáculo abrupto, enorme, não é? Sim, de alguma maneira, repete o percurso que teremos feito através da estrada, ao ver o mar e as rochas. Subimos esta pequena plataforma e estamos a vê-las melhor. Mas o que é curioso é que depois o percurso nos vai obrigar a virar. E, porque não há guardas, não há proteção, vamos ter tendência a vir junto a este muro. Vamos ter tendência a olhar para os degraus. Vamos tentar, embora se saibamos que o mar é o nosso objetivo, enfim, ver o mar poderia ser o nosso objetivo. Mas, vamos subir isto com alguma tensão, não é? As rochas parecem apontar-nos nesta direcção. O telheiro sobre a entrada é um abrigo que nos parece chamar, não é? Há um apelo para entrarmos aqui dentro. É muito baixo, repare. E, depois daqui a entrarmos, eu, pelo menos, tenho sempre vontade de voltar para trás. E surpreender-me com o corte da linha do horizonte, as rochas, o peso deste telheiro a enquadrar este pedaço de água, não é? E tudo isto é novo, face àquilo que nós tínhamos visto anteriormente. Isto é o olhar do arquiteto sobre a paisagem. É aquilo que ele nos dá a ver daquilo que ele vê. E isto é arquitetura? Isto é arquitetura. E aí Ao chegarmos aqui ao alto destas escadas, Porque este restaurante entramos por cima, nós agora vamos descer, Tanto para a sala de chá como para o restaurante, O nosso olhar é atraído por este quadro, não é? Aquelas rochas. Mais uma moldura do exterior. Muitas vezes a água já está em cima daquelas rochas, Outras vezes está como neste momento, a maré baixa e as rochas ainda, As rochas com aquele ar lunar, não é? Mas não para aqui, porque ao aproximarmos da escada, O que é que acontece ali em cima? Aquela risca de luz é simultaneamente um ponto onde qualquer um de nós consegue ver a linha do horizonte. A separação entre o mar, o verdadeiro mar, o grande mar e o horizonte. Olhando para baixo outra vez vemos as rochas. Há um desfazamento, não é? Porque o mar parece que vinha para cá, até aqui, Mas daqui para lá parece que são só rochas. Portanto há aqui um corte, mais uma vez de paisagem, Que nos faz entrar neste objeto sempre com os sentidos muito, muito despertos. Este é a sala do restaurante. Também tem coisas interessantíssimas. Para já há aquela cenela triangular, Que nos remete agora para o campo, não é? Rochas e ervas e deixamos de ver o mar outra vez. E depois estes pormenores que eu gosto imenso da... Bem, aquele rasgão ali em cima, entra a luz, do menos espera. Entra a luz, mas o mais bonito de tudo é a maneira como a madeira do teto, Esta indefinição, é muito alvaraltiano, não é? É muito do Alvaralto, que era um grande herói do arquiteto Cisa nesta época. A indefinição, há umas que as horizontais prolongam-se, as verticais caem. Nunca, nunca... Não há um momento em que as coisas se ajustem completamente. Alvaralto foi, segundo o próprio Alvaro Cisa Vieira, O primeiro arquiteto que verdadeiramente o impressionou. Quando viu numa revista de arquitetura... Viajava-se muito menos nessa altura. Exatamente. Era difícil viajar. Exatamente. Este modo de detalhar, de pôr as madeiras, é muito alvaraltiano. Era muito uma pesquisa que começava nesta época. Uma pesquisa que não se conformava com um certo racionalismo que, pós-guerra, não é? Em que tudo tinha o seu acerto, em que tudo tinha a sua função, em que os materiais geravam o espaço e que estava tudo definido à partida pelas escolhas que eram feitas. Com uma enorme racionalidade. Há aqui um lado mais... Aqui há um lado mais onírico, há um lado mais orgânico, há um lado mais indeciso, sobretudo. Não há certezas. É por isso que estas madeiras hesitam, não é? Onde é que elas se vão fixar? Qual é que ganha? É de baixo, é de cima. E tudo isto é muito bonito. Claro que alvaralti tudo tinha feito esta investigação, mas Cisa prossegue-a. Prossegue-a de uma maneira também muitíssimo original. Gostava-te de surpreender com outra coisa. Estas janelas têm agora um sistema elétrico para descerem mais rapidamente e, portanto, permitirem uma relação com o exterior totalmente diferente daquela que o vidro propõe. Impecável. Impecável. É bonito, não é? É lindo. Lindo. E cá fora estamos outra vez com o mesmo tipo de experiência espacial. Eu diria radical. O peso do coberto, não é? Eu vou precisar de pôr os óculos de novo. O peso do coberto cria-nos uma leitura, ou propõe-nos uma leitura nova sobre a água, sobre as rochas, sobre tudo isto. Tudo isto parte de um concurso que a Câmara de Matosinhos lançou em 1956. O arquiteto de Ávora tinha uma equipa a trabalhar com ele, na qual fazia parte também o arquiteto Cisa. Portanto, visitou o local com os seus colaboradores, digamos assim, e foi ele que insistiu que o local deveria ser este. O concurso dava essa abertura. Permitia que nesta zona fosse escolhido o local para a tal casa de chá, que haveria de ficar no tal fim de linha, no tal fim da estrada que... Do leça da Palmeira. E que haveria de conduzir alguma coisa, não é? De repente, havia um objetivo, vir ao restaurante da Boa Nova ou vir à casa de chá da Boa Nova. O arquiteto de Ávora escolhe este sítio, que os seus colaboradores consideraram logo dificílimo. Devo dizer que todos os outros concorrentes apostaram ali numa situação mais... Na enceada, naquela praiazinha. Sim, naquela pequena praia de entrada. Sim, exatamente. Era o mais óbvio, claro. Era o mais óbvio, era o mais fácil, era o menos complexo. Surpreendente? E era o menos surpreendente. E era o menos trabalhoso. Depois, o arquiteto de Ávora teve que ir embora, porque tinha... Eu penso que foi para Dubrovnik, para que ele fazia parte daqueles congressos da arquitetura moderna e que me tornava sempre muito em viagem nessa época. Durante um mês, penso eu, umas semanas, a equipa trabalha a sério nesta localização e com o programa funcional que tinha sido dado para o concurso, não é? Uma casa de chá, em um restaurante, cozinhas, bares, etc. E quando o arquiteto de Ávora está disponível, ou chega da tal viagem, ou acaba um outro trabalho também que tinha em mãos, é ele que faz numa noite a memória descritiva, portanto percebe o projeto que os colaboradores fizeram, acham interessante, faz a memória descritiva e ganha um concurso. E depois estão um ano a fazer o projeto de execução, que, como sabem, são projetos complexos e que demoram muito tempo a montar. E o arquiteto precisa sempre um pouco de pé atrás, em relação àquilo, àquela solução. Um dia ele vai para casa e já tinha decorrido realmente um ano de trabalho e reformula o projeto todo, faz a entrada por cima, as cozinhas embaixo, a escadaria, as salas depois aos lados, a cozinha atrás, resolve uma série de situações que são o contrário do que a solução que de vencedora era. E os colegas ficam todos, tinha sido muito trabalho para, de repente, ser posto por um deles em causa. E quem vai desempatar é o arquiteto de Ávora, que olha para aquilo e diz, não, mas este projeto vale a pena. Vale a pena voltarmos para trás, porque este projeto vale mesmo a pena. Esta solução é muito mais interessante. Todo o ateliê volta de novo em 2 dias de março. E durante mais uns meses, levanta um projeto que Alvaro Cisa... Bom, e dizer, essa história, Daniel Graça Dias, só diz bem, só diz bem de todos os intervenientes. Todos os intervenientes. Diz bem do miúdo Álvaro Cisa Vieira, que tem o tupete de mudar o projeto do mestre Fernando Távora. Bom, e diz lindamente do mestre Fernando Távora que teve a disponibilidade. Não é um projeto que realmente diz muito, tanto de Fernando Távora como de Alvaro Cisa. Fernando Távora, para já pela escolha do local, que não podia ser mais interessante para podermos depois potenciar todas estas vistas que tivemos lá dentro. Também pelo modo como Fernando Távora é realmente generoso e compreende e sabe ler e sabe... Reconhecer. Reconhecer nos seus discípulos, neste caso, uma capacidade ou uma qualidade que ele não põe em causa e que, portanto, que à qual dá a luz verde e isso é realmente... é uma ilustração, não é? De uma personalidade como a Távora, que era muito interessante e que era muito generoso. Por outro lado, é um projeto que nos dá uma leitura também de todas as preocupações que Cisa Vieira vem depois a desenvolver nos outros projetos. É, eu estou interessada nisso. Eu acho que talvez possamos ir até lá dentro à Casa de Chá. Casa de Chá, temos de novo, vamos ter de novo enquadramentos da envolvente surpreendentes. Ou seja, abrigo, é muito acolhedor. Mas antes da Casa de Chá, eu gostava de levá-la ao bar, que é um centro onde não há vista. Está bem, está bem, está bem, está bem. Vamos lá. Esta pequena obra é muito aberta, tem variadíssimos pontos de vista e depois há aqui este espaço mais pequeno ainda, ou muito pequeno, que é quase que uma... Uma concha? Uma concha, exatamente. E depois é baixo. Mais uma vez é abrigado. É pequeno, é cozy. Se o balcão é pequenino, tem este cabral. É um sítio onde apetece ficar aqui quando se está chateado, porque não se quer ver mais ninguém. Por exemplo, aqui conversa-se com o Barman. Nos filmes há sempre uma cena dessas. Ou então não se conversa com o Barman, conversa-se com os seus botões. Mas, em todo o caso, é aqui um recurso de recuo. É, eu acho que é um nicho, não é? É um nicho no meio deste programa alargado, luminoso, cheio de pontos de vista e tal. Um sítio da noite aqui também, não é? Vamos então, finalmente, à sala de chá. À sala de chá? Que dá nome a este edifício. Esta construção da Boa Nova. E aqui estamos, no salão de chá, digamos assim. Mais um espetáculo. Não, mais uma quantidade de quadros, não é? Mais uma quantidade de quadros diferenciados. Vamos sentar aqui, Manel. Com perspectivas sempre novas, dependendo da maré, dependendo do ponto de vista, dependendo das rochas, dependendo do sol, dependendo da chuva, enfim. Do tempo, não é? O tempo faz parte da arquitetura. Enfim, a arquitetura pode servir-se do tempo. O tempo no sentido climático? Sim, e também no sentido da passagem do tempo. Histórico. Esta obra, não é? É uma primeira experiência, digamos assim, com este grau de detalhe e de profundidade, de organicidade. De uma arquitetura orgânica. De uma arquitetura que casa, que se mistura com elementos naturais. Não se esconde. Não é uma arquitetura que se esconda, não é? Mas, tira partido dos elementos naturais, sem os ferir ou sem os confrontar em demasia. Porque o que se passa, do ponto de vista da história da arquitetura moderna, não é? É que, nesta época, enfim, claro que ainda havia muito o que nós chamamos português suave. Que era uma arquitetura monumentalista. Muito ligada aos edifícios públicos, sobretudo, não é? Mas também ligada um bocado à arquitetura doméstica. Ainda havia muitos resquícios dessa arquitetura, que foi uma arquitetura que percorreu os anos 40, sobretudo, em Portugal. Mas, em 56, estavam a inaugurar-se tribunais com pompa e circunstância, remetendo para esse tipo de arquitetura, não é? Mesmo o tribunal aqui no Porto, se não é de 56, é de 55, uma coisa qualquer assim. O tribunal em Chaves. Mas, aquele edifício da Judiciária em Lisboa, aquele pudim enorme, que hoje tem um outro pudim ainda maior por trás. E, portanto, já se passaram tantos anos. Portanto, essa arquitetura, digamos, mais pesada, sempre existiu. Mas o que estava em confronto, digamos que, nas vanguardas, e é aí que talvez nos interessasse situar o arquiteto Cisa, é que a arquitetura do pós-guerra, a arquitetura racionalista, a arquitetura que tinha ido, a partir do betão e da lógica do betão, encontrado uma espécie de fórmula, não é? O paralelo-pípodo, enfim, o que levava as pessoas a dizer uma arquitetura de cubos ou de caixas. Porque, realmente, o betão permitia, ou conduzia, ou tornava mais fácil, construir paralelo-pípodos, enfim, ou formas perfeitas puras, não é? Essa arquitetura está a ser posta em causa, nesta época. Pelos italianos, por Alvaro Alto, o arquiteto finlandês. Por uma série de movimentos, até no Brasil, o Brasil tinha sabido ultrapassar esse excessivo racionalismo, com as curvas tão sensuais, de Niemeyer e de outros arquitetos, não é? O Brasil Built-se foi um livro, o Brasil Constrói, não é? Foi uma exposição que o MoMA, em Nova Iorque, fez em 48, salvo erro, e que influenciou imenso a Europa, que olhava, a Europa mais, digamos, mais erudita, ou mais de vanguarda, que olhava com alguma desconfiança para o que parecia vir a ser um estilo, um international style, um estilo internacional, demasiado, demasiadamente burocrático e repetitivo. O Brasil reportou aqui, e se inscreva no canal, E portanto Alvarcisa vive esse momento e esta obra, digamos assim, na nossa cultura arquitetónica portuguesa, mas também na cultura arquitetónica europeia, mostra bem esse momento de transição e de passagem, de mudança de outro tipo de preocupações. Uma janela aqui é, e basta olhar para qualquer um destes exemplos, não é um rasgão frio e meticuloso que diga quantos lúmenos é que têm que entrar para que uma família se sinta saudável e que as crianças apanhem só, não tem nada a ver com isso, mas não há aqui, é um organismo para captar a luz, mas para também levar o olhar para fora, para trazer esta paisagem que todos concordamos que é magnífica, mas que aqui dentro se torna muitíssimo mais complexa. O que é que já está aqui dito nesta casa que será um caminho francamente trilhado e distintivo na obra, depois madura, de grande maturidade? A atenção ao lugar, ao sítio onde o trabalho vai ser implantado. A adequação também do programa, no caso dos vãos, no caso das janelas, não é? Isto provavelmente não faria tanto sentido se estivéssemos a falar de outro tipo de, num programa doméstico, não é? Claro. Portanto, a janela e tal. Ou num museu. Ou num museu, portanto, isto tem que ver com o tipo de... Funcionalidade que se pede a este espaço. Eu não diria funcionalidade, de utilização que é pedida para este espaço. E depois, atenção ao pormenor, ao detalhe. O detalhe é maravilhoso aqui porque este banco, estas costas de madeira não encostam completamente ao lambril, deixam um intervalo, portanto, há uma sombra que percorre tudo isto. Há um luxo que não é um luxo dos materiais caros. Há aqui madeiras muito boas, madeiras exóticas muito boas, mas o detalhe é que as tornam luxuosas. Há um luxo que não é um luxo que não possa ter. Legenda Adriana Zanotto